No ano de 280 antes de Cristo, então um período bem tardio, bem distante de nós, no ano de 280 na cidade de Alexandria, cidade que localiza no Egito, na cidade de Alexandria havia uma ilha, a ilha chama, o chamava Farro e nessa ilha foi construído um grande monumento e essa construção que foi realizada tiver uma grande repercussão mundialmente, a tal ponto que essa construção foi tida uma das sete maravilhas do mundo. Foi a primeira vez no mundo que numa cidade, numa ilha, houve uma construção tão gigantesca, tinha 130 metros de altura e a construção era de um farol. Um farol, daí a palavra farol que na cidade de Farro, então é daí que veio. O farol, ele tinha um objetivo, ele era para iluminar os navegantes que estavam ali nas redondezas do Egito, do Rio, Nilo, por ali. Mas os alexandrinos, os egípcios perceberam que o farol servia não somente para os navegantes, o farol também é necessário para o homem. Em outras palavras, o homem, ele precisa de uma luz para caminhar. Sem luz, o homem fica com, assim, titubeano, fica com passinhos trópicos na caminhada. Basta nós lembrarmos de a nossa casa. Se a nossa casa não tiver uma luz, nós podemos até conhecer bem os cômodos, o que está nos cômodos, o que se encontram ali. Mas, imaginemos, nós estamos dormindo, aí na calada da noite, nós queremos tomar um copo de água. E nós queremos, então, deixar o nosso quarto, o nosso aposento e ir até a cozinha buscar a água. E, necessariamente, nós saímos do quarto, passamos pela sala, a sala nos leva à cozinha. Na sala, nós sabemos muito bem aonde está o sofá, aonde se encontra a poltrona, aonde está o arraque, o painel da minha televisão. Ah, eu sei distinguir, mas, quando falta a luz, eu corro o risco de tropeçar, de bater a cara da parede. Porque eu estou ainda meio que inerme pelo sono. A luz, então, ela dá um clique. Ela diz, olha, ali tem sofá. Desvie. Não tropeça. Não tropece. Assim, você vai cair, vai machucar. A luz é necessária. Então, esse tempo que nós iniciamos, ele é um farol. Um farol que nos conduz até os céus. É um farol que nos leva para nosso Senhor, para Jesus. Mas, perceba que a primeira leitura nos dá uma dica. Isaías, através de uma profecia, ele nos fala de uma figura de linguagem. Mas, é algo interessante. Ele diz assim, subamos. Subamos o monte do Senhor. Primeiramente, é necessário que eu deixe, que eu abandone a epiderme do meu comodismo, a periferia existencial da minha vida. É necessário que eu deixe aquele marasmo, para eu subir. Como que eu posso ser santo, ser santa, se eu não leio o catecismo, se eu não estudo a doutrina? Como que eu posso deixar aquele pecado, aquela baixeza, aquela vidinha de sempre, mas se eu não largo a minha vidinha, o dia a dia? O meu comodismo, a minha vida boêmia. Como que eu posso ser santo, ser santa, se eu tenho um pezinho na praia e um pezinho na barca? Ora, eu vou cair na água. Como que eu posso ser santo, como posso ser santa, se eu não deixo a ocasião de pecado? Ou de pecados? É necessário que nós subamos na casa do Senhor. E como nós subimos na casa do Senhor? O Evangelho nos responde essa questão, essa pergunta. Jesus, ele está nas proximidades de Jerusalém. Até no dia de ontem, na liturgia da manhã, nós víamos o Evangelho de Lucas. E para Lucas, Jesus, a essa altura, ele já está, sim, em Jerusalém. Mas no dia de ontem, a partir das seis da tarde, nós iniciamos um novo ano litúrgico. O ano civil ainda vai ter uma caminhada. Talvez um pouco mais de um mês. Mas, para a liturgia, para a igreja, o ano já terminou. O ano já acabou. Então, nós deixamos, de maneira, assim, amigável, deixamos Lucas, São Lucas. E agora, quem vai nos acompanhar, na maioria, na esmagadora das vezes, das celebrações, quem vai nos acompanhar é São Mateus. Jesus, e para Mateus, Jesus ainda não entrou em Jerusalém. Pois bem, Jesus, então, estava ali nos arredores de Jerusalém. Ele estava conversando com os seus apóstolos, com os seus rapazes, com aqueles discípulos, futuros apóstolos. E ali, diante dos discípulos, estava um fim de tarde, o sol estava pondo. E Jesus, então, ele delonga, ele gasta, ou gasta palavras, melhor dizendo, ele gasta palavras em três versículos, falando de uma história antiga. que ele diz assim, olha, houve Noé, um dia houve Noé, e Noé, ele testemunhou uma verdade, que havia um dilúvio, que alguns iriam ser deixados, outros tomados. e foi isso. Então, o resumo da história de Jesus é esse. Mas aí percebam que, diante dessa fatalidade, ou dessa constatação de Noé, as pessoas tiveram duas posturas. A primeira postura foi quase que unânime, quase, não unânime, mas foi quase. A maioria assumiu a primeira postura. A primeira postura foi de zombar, de ridicularizar Noé. Dizendo assim, esse homem, não, ele não está certo da cabeça. Esse homem está blasfemando, esse homem está, assim, fora da casinha. Se nós estivéssemos no dia de hoje, podia falar assim, esse homem, ele está viajando na maionese, escorregando na batatinha. Esse homem não vai na linha dele, não, porque ele não é legal. E aí, uma minoria, uma porcentagem muito pequena, talvez somente a família de Noé, e alguns amigos bem próximos de Noé, aderiram. Aderiram o que Noé disse. E aí veio o dilúvio. Muitos morreram, poucos viveram. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo assim, olha para o Antigo Testamento, olha para a história da salvação, é igual a história de Noé. Deus apareceu ao seu povo eleito, a nação santa, a greia escolhida, o Israel, o Israel de Deus. era um povo que buscavam o Messias, buscavam. Mas se nós formos em Jerusalém, nas mesquitas tradicionais, nós veremos que a cadeira da presidência está vazia. Ou seja, eles não creem em Jesus. Eles veem que Jesus é um profeta que foi iluminado, é uma pessoa boa, bacana, uma pessoa eloquente, mas eles não reconhecem que Jesus, o filho de Maria, aquela judia, o filho do carpinteiro, José, aquele que nasceu em Belém, uma corrutela, aquele que veio não uma carruagem de fogo, mas aquele que veio numa manjedoura, que veio num estábulo, num curral, meio que as fezes de animais. Aquele lá que ninguém dá nada, aquele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Israel então almejava, mas não reconheceu, almejava. Aí depois veio os patriarcas, os patriarcas não poucas às vezes eles queriam que todos compreendessem que o Messias viria. Veio os profetas, os profetas testemunhavam vamos deixar de lado João Batista, não vamos entrar nesse mérito, mas João Batista, ou melhor, os profetas vieram, anunciaram, aí Jesus veio, a plenitude dos tempos se realizou, o tempo se cumpriu, o véu foi rasgado, Jesus veio, mas naquele momento que Jesus veio, os seus o mataram, Israel esperava, os patriarcas almejavam, os profetas anunciavam, os seus mataram, mataram o Filho de Deus, o Santo de Deus, o três vezes Santo, eles negaram. então Jesus está dizendo, observe Noé, olha para Noé, e para nós a lição é, olhe na sua vida o Noé, observe o seu dia a dia, quem é Noé? Se é o seu esposo, sua esposa, vinho, vinha, se é aquela pessoa que você não gosta, não simpatiza, mas que testemunha, talvez esse pode ser o Noé. Deus suscita sempre Noé no meio de nós, Deus nunca deixa Noé de lado, Deus através da sua infinita misericórdia, através da sua complacência, da sua piedade, da sua paciência, da sua benedência, Ele sempre está nos perdoando, nos ajudando, nos acalentando e nos mostrando quem é Noé. Foi assim que aconteceu na história, no século 13, no século 13, a cristandade, os cristãos, olha só, cristãos, não eram pagãos, eram homens que falavam que tinham fé, mas não tinham a fé, homens que diziam que eram católicos, mas católicos de homem, homens que não viviam a seriedade de nosso Senhor. Nesse momento, então, Deus suscita um Noé. Quem foi Noé? O Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Mas, novamente, a cristandade, novamente, os cristãos, outra vez, eles começam a apostatar da fé, não viver uma doutrina, não viver aquilo que realmente é de nosso Senhor. Então, Deus suscita o Noé. Agora, os cães do Senhor, aqueles que ladrem, que falam de doutrina, esses cães do Senhor, em latim, dominicanes, dominicanos. Então, suscita Domingos de Gusmão. Muito tempo passou, novamente, a cristandade, os cristãos, agora, eles, apoiam, vão para o lado da heresia, ou seja, em outra palavra, as ideologias do dia a dia, da época. E aí, Deus suscita o Noé. Agora, ninguém mais, nem menos, do que Santo Inácio de Loyola, um grande homem, que funda os jesuítas, a congregação dos jesuítas. Deus, então, sempre suscita Noé, para nos mostrar o caminho da salvação. Daqui a alguns minutos, nós iremos presenciar Jesus no sacramento, não de maneira cruenta, não com sangue, mas de maneira incruenta, que não há derramamento de sangue. E creio que aquela que bem comungou Jesus, foi a Virgem Maria. Além de comungar bem Jesus, ela soube receber Jesus no seu ventre, gerar Jesus no seu ventre, soube amar Jesus, viver de Jesus, estar com Jesus. aqueles que estão preparados, aquelas que estão preparadas, terão a oportunidade de receber Jesus na mão. Permita que também ele seja gerado em você no dia de hoje. E aí nós podemos dizer para Nossa Senhora, querida mamãe, se eu não tiver o coração vosso, eu não saberei amar Jesus como ele merece, eu não saberei gerar Jesus como ele merece ser saudado, gerado, amado. Então, mãe querida, dê-me o vosso coração, para que com o vosso coração eu possa ir para os céus. Santo Tomás, um grande doutor da igreja, não é o André, o padre André, o pecador padre André, é um santo, um doutor, um místico, ele vai dizer, quando Jesus, quando Deus, olha para Maria, ele não simpatiza só porque Maria é virgem, mas, quando ele olha para Maria, o que mexe com Deus, que faz com que ele regozija, se torne alegre, é que Maria não tinha só virgindade, mas em Maria tinha humildade. Deus existe os soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, nesse tempo do Advento, sejamos humildes, acolhedores, deixemos que Jesus seja também gerado em nós. Amém.